Essa comissão, se tem respeito pela Constituição Federal, se diz de fato defender como comissão mais importante, nós temos que de pronto rejeitar a admissibilidade dessa proposta, porque ela fere de morte a Constituição brasileira. Daqui a pouco, nós não mais discutiremos reformas como essa, mas sim o fim da Constituição brasileira, que não terá estado a ser preservada. Estou acompanhando, simultaneamente, de maneira paralela, a audiência na Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, e também na Comissão de Direitos Humanos, numa audiência conjunta com a Comissão de Legislação Participativa. Parece debates diferentes, mas uma coisa tem a ver com a outra. Naquela comissão, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, está fazendo uma denúncia grave, 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 se essa casa fosse séria, o ministro do Meio Ambiente imediatamente teria que cair, ou nós abrirmos uma CPI, ou darmos o impeachment do ministro, que é possível. E por que eu digo que são coisas simultâneas e que são correlatas? Por que esse delegado fez isso? Porque ele tinha garantia de estabilidade no serviço. Porque ele tinha ali o míster de cumprir com a sua função pública, sem qualquer tipo de ingerência política. E olha que, mesmo assim, ele foi punido. Porque tiraram ele do posto. Tiraram ele do posto de delegado, superintendente lá da Amazônia. Porque ele feriu alguns interesses. Portanto, há uma inconstitucionalidade fragrante nessa reforma administrativa. E por que há uma inconstitucionalidade? Porque o Estado brasileiro, o serviço público, está assegurado na Constituição, a prestação dos seus serviços, do bom serviço público, e do funcionamento do Estado de maneira republicana, não pessoal, não de defesa de interesses privados e individuais, mas sim do interesse coletivo e do interesse público. Portanto, a gente aprofundar esse debate... Eu escutei aqui um advogado dizer, não, mas isso é para frente. Ora, o Estado é um só. O Estado é um só. E tem que funcionar com todos os seus poderes, com todas as suas funções, com todas as suas garantias. Enfraquecer as garantias, os direitos dos servidores, é enfraquecer o Estado brasileiro. É impedir que a sua missão constitucional de um bom serviço público seja prestado. De um serviço público não só de qualidade, mas de maneira isenta, de maneira independente, de maneira autônoma, para que ele possa fazer ferindo o interesse que seja. É muito sintomático. Nós estamos fazendo um debate lá que tem tudo a ver com esse debate aqui. Essa comissão, se tem respeito pela Constituição Federal, se diz de fato defender como comissão mais importante, nós temos que, de pronto, rejeitar a admissibilidade dessa proposta, porque ela fere de morte a Constituição brasileira. Daqui a pouco, nós não mais discutiremos reformas como essa, mas sim o fim da Constituição brasileira, que não terá Estado a ser preservada. Obrigada, deputado. Legenda Adriana Z men köpuppado por Svá80 Ckopa E aí E aí Obrigado.